A gente mostra seu próprio mal O momento adequado Se o destino escolher Eu não vou passar O que tu for dá pra colher Atenção, compensa-me O que eu curte de falar Você vai querer Vai colher o que vai dar A justiça é o meu Se o tempo vem mostrar Que o nome é meu A justiça é o meu Se o tempo vem mostrar Que o nome é meu A justiça é o meu O que tu for dá pra colher Atenção, compensa-me O que eu curte de falar O que eu curte de falar O momento adequado Se o destino escolher Eu não vou passar O que tu for dá pra colher Atenção, compensa-me O que eu curte de falar Você vai querer Vai colher o que contar A justiça é o meu Se o tempo vem mostrar Que o nome é meu Atenção, compensa-me O que eu curte de falar A gente tem que ver A gente tem que ver O que eu curte de falar A gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver Se o tempo vemental A gente tem que ver Manha demanул Não me pegue nozzle Sentindo só de um seu mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau